Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... E aí, menino do Vasco? Tudo bom? Tudo bom contigo? A gente tá no Pula Pula Tudo bom? Nossa, eu tô sentindo meu cabelo, acho que tô sentindo meu cabelo Despacito Ninguém sabe a letra dessa Me divertam, é nóis Achei Achei Meu Deus! Que agressividade é essa? Vai, vai Ó lá, a primeira já caiu Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai dela, espírito ruim Eu quero um pente A gente quer destruir os crianças, mas a gente não tem mais energia que as crianças, entendeu? Entendeu? Hoje eu matei duas aranhas e colei no meu olho Despacito Gente, eu aprecii essa vista maravilhosa e aquilo Fala alguma coisa interessante Tô triste Tô triste Quando você tá no Japão e você ainda é brasileira Quando você tá no Japão e você ainda é brasileira Puxa Eu vou tentar fazer também Não, não Aí amanhã sai no noticiário Olha, quatro meninas morreram no parque Aí você vê essas crianças assim, né? Em cinco minutos elas tão assim, mas a gente, né? Em cinco minutos é... Você caiu Eu vi você caindo Tô triste Um 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 Música Eu sou meio que parece uma minhoca. Para, sou uma boa paleta. Não, só segura mal aqui pra mim. Não é, é só segura pra eu subir. Elisa, emico. Vai, amiga. Vai, olha pra frente. Vai, olha pra... Não, olha pra trás, né? Pessoal, já tem que soltar já. Tô calma, tô calma. Tô calma, tô calma, tô calma, tô calma, tô calma. Tô calma, tô calma, tô calma. Mano, os caras estão... Vai na árvore, ela começou. Cai, 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 cai. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cai, 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 cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Você é uma fada, você é Winx. Você é a blonde. Tô na boa, tô na boa. Você tem que sentar. Vai, vai. A gente ri pra não sentir medo. Vou mostrar pra não ter que habilidade. Para de tremer, caramba. Para de balançar. Para com isso. Para com... Vou mostrar pra não ter que habilidade. Tá de baleia, hein? Baleia. Sai daí de baleia azul. Vamos brincar de baleia azul. Pesado. É o jeito de passar. É aqui, garrafa dela, hein? Pesada. aprender arquitetura LI typically ae, ae Ae, ae! Tigo queêtre bem de latim. Tá só o oogen. Tinho hoje, né? É o nome do caviar aqui, começa com a... É o nome do caviar aqui, faz! É o nome do caviar aqui. Fique é o nome do caviar aqui. Est intuitivo sem. Então foi isso minha gente, espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima E aí